Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um game de RPG Maker, desta vez Dimension Chronicles Genesis. Ele aparentemente é um spin-off de um outro jogo que está sendo produzido, ambos ao mesmo tempo. Confesso que eu não sei exatamente qual que é o outro jogo, não fui atrás pra saber, mas depois do vídeo de repente eu dou uma olhada. O autor do jogo se identificou como White Heart, coração branco, e é isso, então não tem um nome aqui pra dar ao criador. Vamos dar uma olhada, ele foi feito na RPG Maker MV, como acredito que a maioria de vocês podem ver. Interessante que os sons das músicas já estão um pouco baixos, o que me agrada bastante, já que eu não vou ficar surdo nesse jogo. E bora lá. A fonte já não me agradou nem um pouco, confesso que não gosto muito de fontes que são bagunçadas. Eu acho que o quanto mais formal a fonte for, melhor, quanto menos estilizada. Atenção, este jogo é uma versão demo e todo o seu conteúdo poderá ou não ser alterado até a versão final. No início, humanos viviam em paz em um mundo pacífico e livre de conflitos ou guerras. Mas o segredo para isso era ainda um mistério. Durante uma de suas expedições, um homem chamado Chris Ketsu, o Ketsu, não sei, uma mistura de inglês com russo e japonês, o major do exército real de Alaris encontrou um livro. Neste livro, ele encontrou informações que eram intrigantes, demais para apenas ignorá-las, no caso informações acaba indo como ignorá-las, e guardar o livro na sua prateleira, junto com outros. Eram informações sobre o mundo antigo, o que aconteceu durante o período e ficou conhecido como período das guerras. Após ler este livro, Chris começou a investigar o que poderia ser o segredo mais importante do mundo e descobriu. Vocês repararam que eu estou com bastante dificuldade de ler? A fonte está atrapalhando um pouquinho, eu confesso. A resposta para o que acaba de descobrir poderia estar bem mais perto do que imaginava. E aqui, como tem algumas coisas brancas no fundo também, seria interessante colocar uma tarja atrás, né? Ele ordenou que alguns de seus subordinados começassem a escavar um túnel subterrâneo em um local ao lado do reino de Alaris. Após dois anos de escavação, Chris descobriu uma entrada para o local que se parecia com uma caverna, e foi junto com alguns de seus homens para investigar. O que ele encontraria ali seria algo surpreendente. O lugar não parecia uma caverna, parece uma tumba. Seria interessante se de repente trocar para uma tumba, colocar aqui uns escombros também no redor para não deixar esse local tão vazio, né? Para dar a entender que os soldados, tipo, deixaram alguns entulhos ali e tal. Eita nóis, olha o bicho ali. Caramba. Humanos, este lugar é proibido. Vocês não devem entrar aqui. Mas o que é essa coisa, senhor? Achei legal eles em círculo ali. Gostei. Com o nomezinho em cima. Entendo. Não encaixa, não combina muito com a window, mas eu gostei. Talvez fosse só o nomezinho e, sei lá, um window diferente, não sei. Mas eu achei legal. Entendo. Parece que é realmente aqui. Senhor, o que devemos fazer? E não te tentar qualquer coisa aqui. Vamos voltar. Não quero nenhuma baixa desnecessária. Pretendo voltar com ele aqui depois. Voltar com ele aqui depois. Sim, senhor. Com ele deve estar mencionando algum guerreiro, alguma coisa. Esta é uma história sobre a família Miranis. Uma família de quatro irmãos que perderam seus pais bem cedo. O mais velho dos irmãos, Orion, é o capitão do exército real de Alaris e está sempre cuidando de seus três irmãos mais novos. Hylah, Iris e Gladys. Hylah, por ser a segunda mais velha, é quem sempre assume a frente da casa, quando seu irmão está fora. E ela sempre cuida de Iris e Gladys na ausência de Orion. Iris, a terceira em idade, é uma garota alegre e enérgica. Que gosta sempre de brincar e ouvir as histórias de seu irmão, Orion. Que seu irmão Orion conta sobre suas aventuras como parte do exército. E o irmão mais novo, Gladys, está sempre procurando aventura pelo reino. Ele sonha um dia em se tornar um grande cavaleiro como seu irmão. Casa vazia. Bom dia, irmão. Bom dia, Hylah. Como tem andado as coisas no castelo? Não aconteceu nada de novo, acho que não tem muito o que falar. Estou aguardando o Major Ketsu retornar da expedição. Entendo, você deveria ir falar com a Iris, ela sempre gosta de ouvir suas histórias. Tem razão, acho que vou subir e falar com ela. A propósito, o Gladys está aprontando de novo? É verdade, ele vive saindo pelo reino para procurar aventuras. Diz ele que assim vai conseguir experiência para quando crescer ser um grande cavaleiro. Só espero que ele não arranje nenhuma encrenca por aí. Bom, vou lá em cima ver a Iris. Ok, lá no começo era RTP aqui. Já não é só RTP puro, né? Tem algumas coisinhas aqui que eu acho que não são do RTP. Os personagens, eles são RTP, mas a face dele ali não é. Tá bem legal esse desenho dos rostos deles. Deles, o menu bem customizado, bem customizado mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. A parte interna já não é tanto. Corte duplo. Instrumentos. Não sei se esse menu foi feito por eventos ou se foi feito por plugin. Não faço ideia, ele só tem uma espada. E aqui a gente cai naquela questão de que ele é um soldado, ele é capitão, eu acho, né? Um cavaleiro e ele não tem uma armadura. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Até porque ele tá vestindo uma armadura. Então, seria interessante que ele tivesse. Eu vou salvar o jogo já, que é uma coisa que eu confesso que eu não tenho costume de fazer, mas já que eu já abri o menu mesmo, vamos salvar. A casa tá muito vazia. Nada interagível. Aqui em cima tá um pouquinho melhor. Isso aqui eu acho que é FSM, hein? No começo era só RTP, agora tem FSM também. Eu acho, posso estar enganado. Irmão! É bom te ver também, eles. Então, então, o que você tem pra me contar hoje? Diga, diga, rápido, rápido. Dessa vez eu não tenho nada de especial. Na verdade, quem está de missão é o Major. Aquele homem parece gostar muito de você, mas não é de se espantar? Meu irmão é o melhor. Tem ali, tem muitos ali melhores que eu. Você devia conhecê-los. Irmão, estão te chamando. Ah, essa foi a outra lá de baixo. Oh, me desculpe, eles, acho que preciso ir. Tudo bem, espero poder ouvir mais histórias incríveis suas. Tá, e ela não vai sair da porta. Que horror o olho dela. Nossa, ali no sprite também é um roxo. Parece um Byakugan. Tá. E aqui eu não posso mexer em nada, né? Não consegui interagir com nada até agora. Os mapinhas estão legais, eles são pequenos. Eu sou a favor de, tipo, quartinhos pequenos, assim. Só eu acho que eles ainda estão um pouquinho sem vida. Não sei, sinto que falta algo. Principalmente aqui embaixo, né? Que meio que não tem nenhum móvel na casa. É, Hyla, quem está me chamando? Pela voz, parece ser o Reeves. Acho melhor ir lá ver. Do Final Fantasy VII. Certo, eu já estou indo. Até mais, irmão. É, o Haroldo não é o Reeves. Capitão Miranis. Miranis me lembra Miranha. O que houve, Reeves? Vossa Majestade está solicitando sua presença agora. O que será que ele precisa falar comigo? Eu não faço ideia, ele só me disse para vir chamá-lo. Bom, não vamos descobrir nada ficando aqui parados. Vamos até o castelo. Sim, senhor. O Reeves se juntou ao grupo. Agora eu tenho um Haroldo. Um Haroldo no meu grupo. Eu não lembro de ter um Haroldo no meu grupo. Nossa. Ah, eu já tive um Haroldo Shine, né? Mas um Haroldo normal, não. Explorar um pouco das casas. Mas eu desconfio que não tenha nada aqui que eu possa... Pegar, né? Eu nem reparar. Aqui fora é... RTP também. A praça central daqui é um lugar muito bom para relaxar. Você devia fazer isso às vezes. Ora, capitão. Que bela surpresa. A safra está ótima desta vez. Gostaria de dar uma olhada? Claro. Maçã, laranja e raiz de quilo. Eu não tenho um zilar sequer. Tá, vamos direto para o castelo. Eu acho que essa parte aqui do castelo podia até... Tipo, mandar automático o jogador para lá, sabe? Porque nós sabemos que quando um rei chama, tem que ir. Então, até por ele ser um capitão e tal. Eu acho que ele iria o mais rápido possível. Então, podia dar um corte e mandar direto o personagem para lá. Até porque a tendência no começo do jogo é que a gente queira explorar muito. E, tipo... Eu sei que eu tenho que ir no castelo, mas eu tenho muita coisa para explorar aqui. Então, fica nessa dúvida. Tá, o castelo é aqui. Bem bonitinho o castelo. Bem construído esse mapa aqui. O mapeamento realmente está bem interessante. Com exceção, mais uma vez, daquela casa lá, a parte de baixo, que está muito vazia. Porque esse chão não combina muito, não. Majestade, o que gostaria de falar comigo? Órion, eu tenho um pedido a fazer. Estou às suas ordens, Majestade. O que quer que eu faça? O aniversário de minha filha Alessa se aproxima. E eu gostaria de dar um presente feito à mão para ela. Nós temos todos os materiais necessários no depósito, exceto um. E o que seria? Restos de gosma azul. Que horror. Aquelas que aparecem perto do rio? Exato. Você pode fazer esse favor para mim? Apesar de algo simples, eu considero uma missão muito importante. Já que se trata do presente de aniversário de minha filha. É claro, Majestade. O senhor precisa dos restos de quantas gosmas? Acredito que cinco deve bastar. Tudo bem. Então, já estou de saída. Rives, Lena, vocês podem vir comigo? É claro, Capitão. Será uma honra trabalhar ao seu lado. Certamente. Então, já estamos de saída? Sim, vamos terminar isso rápido. Majestade, com sua licença, estamos nos retirando. É claro, quando conseguirem os cinco restos de gosma azul, vão até o depósito, no área externa, exterior do castelo. Entregue-nos para a harina. Ela estará os aguardando. Lena, se juntou ao grupo. Eu achei muito bonita essas janelas aqui. Opa, já achamos um errinho aqui. As bandeiras estão sem colisão. E essa cadeira aqui, falta um pedaço dela também. Eu gostei bastante dessa janela aqui. Realmente bem bonita a janela. O quadro ali atrás também são detalhes, né? Mas são detalhes que eu acho que são bem interessantes. Que agregam bastante valor aos jogos. Bora, então, buscar as gosmas. Nem vou explorar muito o castelo, porque meio que eu já entendi que a gente não vai coletar muito item por aí. A gente vai mais dropar, né? Imagino que a gente não vai ter que ficar mexendo em muitas coisas. E eu imagino que as gosmas fiquem aqui embaixo, né? Ó, mais um mapa que tá muito vazio. Muito espaço. Sem nada aqui no redor. Ele diz que as gosmas ficam perto do rio. Imagino que seja aqui por baixo, ó. Aqui por essa parte. Eu não sei se elas estarão no mapa. Eu não sei se... Se é encontro aleatório. Eu não sei. Eu sei que esse mapa aqui é enorme. Não. Tem uma estrada. Tem uma passagem. E nada de gosma ainda. Tem um caminho ali pra cima. Eu tô gostando bastante até do mapeamento. Mas aqui eu tô meio... A ver navios. Tipo, caminhar até aqui em cima, por exemplo, é uma coisa inútil. Porque não tem nada aqui. Eu não sei se é por conta disso. É uma versão demo. Ou simplesmente porque a intenção não era colocar nada ali. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso de tipo, ó. Mais uma área sem nada. Vim até aqui, por exemplo, uma coisa que só me faria perder tempo. E perder tempo nunca é legal. Deixa eu explorar um pouquinho mais esse lugar. Pra cá. Estrada, 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 estrada. Vim aqui pra baixo, então. Se tem... Tem gosma por aqui. Gosminha! O que que tem na placa? Bem-vindo aí, Nória. Tá, aqui é a saída da cidade, será? Não, aqui é a entrada de outra cidade. Aqui tem uma ziquinha diferente. É, aqui já é outra cidade, ó. Eu acho. Pelo jeito é sim. E aí? Sabe onde tem gosma? Vocês podem ser do exército, certo? Isso mesmo. Meu nome é Ganilha e eu preciso pedir um favor a vocês. Será que vocês podem levar uma carta que escrevi pra meu pai? Seu pai vive na cidade? Praticamente. Ele é o capitão de um navio, então está quase sempre a bordo. Ele já deve ter voltado há algum tempo, mas não consegui sair daqui para levar a carta. Então se vocês puderem fazer esse favor. Entenda, é claro que eu levarei sua carta. É provável que ele esteja no cais. Eu fico realmente agradecido por isso. Pessoal, parece que temos um pequeno trabalho a fazer. A carta está em cima da mesa, podem pegá-la. Vem pra ele pegar a carta e imitar, né? Tá. Acho que vocês lembram, né? Que eu entrei no porto ali e tinha um... Um... NPC lá que, obviamente, era um capitão. Tá, e aqui? Às vezes é bom estocar alimentos. Nunca se sabe quando teremos dificuldades. Tá, tipo alguém entrar na tua casa e roubar a tua comida. Não, mas não foi o caso dessa vez. O que ele tem? Uma baita cadeira virada pra parede. Será que ele... Sei lá, ele é um mártir e ele fica... Olhando pra parede e se castigando. As coisas erradas que ele faz. Tá, mas aqui eu não vou achar slime nenhuma, né? O rei me mandou pra uma furada, eu acho. Acho que o rei tá querendo se livrar de mim. Aqui, ó. Essa transição eu acho que podia fazer uma pequena diferença entre... Tipo, colocar umas partes diferentes no mato aqui. Pra não dar essa sensação que, ó... E ainda mais sem escurecer a tela, parece que a gente tá no mesmo mapa. Não é um problema, não é nada grave, mas... É interessante trabalhar com alguns elementos... Pra... Diferenciar, né? Um mapa e outro. É pro jogador ter a sensação que tá saindo de um mapa e indo pra algum lugar. É, eu acho que... Não sei onde é que as slimes podem estar. Provavelmente eu vou encontrar um outro mapinho. Porque ou a... A distância de passo está muito grande. E só funciona no... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto